Amigos do canal Marco Júnior Fazendinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o conteúdo é dos frangos aí, muitos franguinhos maravilhosos para quem gosta e sempre gostou de ver aqui no canal os garnisés, estou com o meu amigo Fábio Teixe que é meu amigo das estufas das orquídeas em orquidárias que eu já mostro no meu canal Marco Júnior Orquídeas e hoje o conteúdo é esse, te esperamos para mais um vídeo, vamos embora! Teixe, mostra para a gente a estrutura, os frangos, toda a criação que o pessoal gosta bastante é, aqui a estrutura é uma estrutura simples né, mas bem prática para tratar, para manusear e tudo aqui é uma área que a gente tinha, aí a gente começou com algumas galinhas ornamentais e agora começando com essa raça que é o Peor Monte Barrado é uma galinha de postura né, são, é o carijó americano né, e é por isso que é esse nome são franguinhos que estão aí com sete para oito meses, começando a postura ainda não selecionamos ainda e estamos aí né Quantos machos e quantas fêmeas no mesmo ambiente? É, aqui está ainda tudo junto né, aqui acho que tem oito machos e treze fêmeas, mas o normal a gente deixar em torno de seis fêmeas e dois machos nesse caso aqui para o tamanho do galinhedo né, aqui ainda está tudo junto, mas vai mudar um pouco ainda né para quem está assistindo a gente, nós estamos em Marechal Floriano Espírito Santo você faz rendas também né Teste? Faça gente É bom deixar avisado Vende de tudo um pouco O contato vai estar no vídeo também Aqui a gente tem uma seleção de, da raça Brahma que é a variedade buf né, que são os vermelhos ou de calda cinza e o buf comum eles estão na muda, por isso que não estou muito empenado, mas são galos que chegam a seis quilos, seis quilos e meio Que tamanho de frangão né É, aqui tem cinco galinhas e dois galos, para ter uma maior eclosão nos ovos né Se você deixar um galo só, aí teria que deixar no máximo três galinhas né Aí eu aproveito o espaço e eles convivem bem, que são acostumados desde criando, pintinho junto né E a postura é boa? Uma galinha dessa bota em média, por temporada uns dezoito a vinte ovos Tá ótimo É A taxa de eclosão você falou que é bem alta então? É, assim, quando você coloca em galinha, eu vi que é maior do que quando coloca em chocadeira A chocadeira está dando na faixa aí de setenta, oitenta por cento, na galinha é um pouquinho maior Aqui tem a nossa, é uma seleção que a gente está fazendo, não está separado ainda, são frangos jovens e galinhas novas que não iniciaram a postura ainda Tá começando a cantar os galos, estão na faixa aí de sete, sete meses, um pouquinho mais de sete meses E uma coloração bem diferenciada né Você quer afirmar em que coloração Teste? É, essa coloração aqui desses dois galos iniciais aqui, os primeiros aqui, que é o salmão São galos de difícil de você conseguir com uma coloração tão legal né, bonito mesmo Tem as pretas totinhas que são as black, tem a dark que é preto com o pescoço riscado mais claro Eu vou andar aqui um pouco agora com a câmera, para mostrar para quem está assistindo a gente aqui sobre essas colorações e vou deixar você falando para a gente aí O que me interessou bastante aqui foi esse carvoeiro que a gente chama dos garnisés né Como é que é a classificação para elas aqui Ficou bem interessante mesmo, o tamanho dos frangos, impressiona E é a idade né Marco Júnior, tem menos de oito meses e eles não estão cantando direito ainda Um ou outro aí que começou a cantar, mas ainda Tem quantos meses aqui Teste? Quase oito já Vocês desenvolveram muito rápido né É Para o tamanho impressiona Na realidade eles são grandes porque eles são bem empumados né Tem muito a pena Aqui a gente está em uma área que tem bastante café para fazer assombreamento para elas Isso que é bonito de ver Tem uns garnisésinho também aí Para quem ama, como eu, já vamos mostrar muitos Essas aí estão na espera porque a gente faz um rodízio entre as fêmeas né Aham Estão na muda, então elas ficam separadas juntas Bem interessante Pai, esse monte de fêmea botando É bom hein Teste Agora nós vamos descer aqui para o outro andar né E vocês podem observar o seguinte, as baias, elas estão em declives A gente aproveitou o terreno né Porque o nosso terreno ele é muito inclinado Então eu não queria fazer corte hidrático Então ele tem aonde que trata a plana e um pouquinho declivoso no restante das bairros Dá para pegar só o estudo que quiser na área aberta Agora aqui começa o luxo né Teste É, aqui tem uns nagasakizinhos Que são... A gente estava agora mesmo olhando cada uma dessas aqui e é bonito demais hein Lembrou o galo Tome agora É muito pequeno, essa é a menor que a gente tem Muito baixinha Ela é muito baixinha, é uma franguinha Pé amarelinho É Ela vai começar a postura agora Ela está começando a alinhar Muito bom Aqui tem um galo de... Também novinho Começou a cantar essa semana Ele é bem invocadinho Bem imponente, mas Cristo está bonito Bonito Esse brilhado dele Agora bonito está ali dentro também, os nevoeiros Carroeiros alguns chamam né Eu gosto de chamar assim Alguns mais acinzentados Aqui a gente tem Brama e os nagasaki né É uma estrutura simples, mas bem... Mais amplas Tem alguns bramas white né, que são as branquinhas Tem duas periginhas, uma periginhas ali, uma light aqui E o resto são os nagasakizinhos selecionados Que a gente vai pôr à venda agora Essas bramas light suas aí, elas se mantêm na exploração branquinha até a fase adulta mesmo? A gente vai mostrar o pai A gente vai mostrar o tamanho do pai agora para vocês verem que são exagerados É por isso que está perguntando, pelo pai É A coloração dele ali não... Ele não muda Não muda, vai ficar daquela cor mesmo Nessa época agora aqui a maioria está na muda né, então a gente ainda está com pouco postura E aí eles sempre fazem muda agora Pegamos o inverno também Aqui nós temos o sebrite também né É, tem o sebrite Mostra lá Vinícius, lá no final lá Que é muito interessante Fecha, ele tem a coloração dourado e prateado Isso No acasalamento das duas cores Sai 100% prata 100% prata Dourado só sai com dourado Isso é interessante ser dito, ó Para quem tem essa curiosidade igual eu aí Porque eu já vi algumas pessoas postando que é um lemon, aquela coisa toda O lemon é uma variação do dourado né Para mim o lemon é um dourado Só que com um tom um pouco mais claro né Mas não é porque cruzou um prata com dourado Não, mas dourado com dourado sai lemon Aquele lá é um lemon, ó Aquele macho maiorzinho lá Ele é um lemon Mas eu acho que entra tudo na classificação dourado Eu já vi isso em discussão Tem gente que não considera um lemon Considera como dourado Ele, o lemon com dourado sai tudo dourado Então Isso é ágil hein Eles são rápidos né Muito, não é muito amistoso Para voar Muito bonito esse magazaque aí também Ele tem uma plumagem muito bonita Chique demais Ele é um espetáculo colorido dele É um barrado vermelho né Mas é muito interessante E agora nós vamos descer ali para ver Ah que interessante ali que você falou do pai É interessante desde já ver ali ó Uma fêmea bem branquinha É a branca eu coloquei a branca Eu coloquei junto porque não tinha um macho branco Mas tem que dar de ela As fêmeas brancas já são mais velhas Elas já estão com 3 anos Entendeu? Você falta para casar lá com elas aí um macho branco Um macho branco Com a branca sai Olha o tamanho desse galo Esse galo é diferenciado Ele está com um ano De idade Aqueles pintinhos lá É a primeira geração dele Ele é um galinho exagerado Ele de pescoço alto Ele chega perto aí dos 70 centímetros Agora vamos mostrar mais garnizem Nagasaki Aqui tem um chinózinho Esse foi o primeiro não foi? Que eu vi? Esse foi o primeiro que chegou Primeiro? Ele adora tirar foto Olha tirar foto Ele fica no dedo É muito tranquilo Ele é muito mansinho Muito, muito mesmo Pé amarelinho Bem baixinho Eu gosto muito de galinha do pé amarelo Isso Então eu estou tentando fazer uma genética Uma seleção dos Nagasaki mais escuro Mas com o pé e o bico mais amarelado Você pode ver que ele já tem mais amarelado O pé já está bem mais amarelado Porque normalmente você acha com o pé acinzentado E bem preto, né? E eu já não gosto E quando vão a pena no pezinho então, hein? Aí não pode, né? Aí é que fica triste Esse aqui é muito tranquilo Ele está na muda Então ele não está 100% na plumagem Mas você vê que é um bem baixinho E padrão, excepcional Com uma ave muito, muito mansa Igual ela eu nunca vi Antigamente você chamava ela para tirar foto E quando você está sozinha ela veio Sobre isso que você falou do melhoramento aí Do pezinho amarelo Vamos mostrar então para o pessoal ver A filhotada lá de cima Que você me mostrou antes desse vídeo Que eu fiquei impressionado Agora nesse momento nós vamos ver A filhotada por aqui E Teste vai explicar um pouquinho Sobre esse cruzamento que ele tem feito aí Para melhorar a coloração A gente está pegando esses carroeiros Porque eu quero fazer um carroeiro de pé amarelo E bico amarelo A gente já teve uma melhora Tem duas franguinhas aqui do Terno Que são bem, o bico bem amarelo O pé amarelo Ele, como é o único macho carroeiro Mas ele tem um padrão muito bom A plumagem dele é um espetáculo Bem bonita mesmo Então a gente vai estar Essa diluição de cores dele E ele dá uns filhos muito bonitos Que foi mostrado anteriormente Então aí a gente está com essas duas franguinhas selecionadas Bico amarelinho, pé amarelinho Para ter filhos futuramente mais amarelos Muito bacana E esse é o primeiro vídeo O primeiro registro Do que está se fazendo aqui Queria dividir com vocês isso E com certeza nós vamos mostrar isso futuramente Já crescidos uma boa leve Aqui tudo isso é uma coisa que a gente está brincando É o que a gente faz no final de semana No dia que está mais à toa É brincar de... É um hobby que vira paixão E é legal que todo mundo gosta Eu sei que muita gente me acompanha Por conta do Vitor Hugo Do Tom Neganiada lá de casa Que agora em mudança para o sítio Eu estou sem esse conteúdo para mostrar Mas tem um amigo aqui Que cuida disso tudo Sempre tem para mostrar para vocês E eu venho trazendo conteúdo Se você gostou disso tudo E mora pela região aqui também Marechal Floriano, Pedra Azul, Venda Nova, né Teste? A gente faz até entrega em Vitória Da América a gente desce de 15 em 15 dias Acaba levando para o pessoal que quer, né? Isso aí Eu vou deixar na descrição desse vídeo O contato do Teste Caso alguém queira comprar ovos galados Os filhotinhos, matrizes Pode ficar bem à vontade aí Deixa seu comentário nesse vídeo Dizendo o que você achou de tudo isso E se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilhe os vídeos para os amigos Valeu Teste Tamo junto Teste